Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Cartão Pagou. É, meus amigos, chegou aqui, né? O Cartão Pagou Visa, a conta digital da Smiles e Gol, né? Do grupo aí, onde o cartão chegou pra você aqui, no caso, pra mim. O Cartão Pagou Leandro Vieira e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A conta pagou, pra quem não conhece, é uma conta digital. O Danilo está mostrando pra vocês aí, né? Onde você vai encontrar saldos, você vai ter pagamento de contas, receber milhas da Smiles, né? Então, quanto você gostar de receber pelas milhas, né? Pagar, receber milhas Smiles, empréstimo do FGTS, converter milhas, né? Vincular sua conta Smiles a Pagou e ter acesso aí às promoções de compra de milhas. Comprar milhas também e vender milhas na conta. Turbo Milhas, né? Que é um clube da Smiles. A opção de cartões, que vocês estão vendo aí, juntamente, que é esse cartão que vocês estão vendo, que eu tenho aqui, tá? E quando você usa o cartão, no débito, você acaba ganhando milhas também. Então, eles focam você pra ter dinheiro na conta, no saldo da conta do Pagou, pra você ter, então, essas condições. Vocês estão vendo aí o cartão, né? Que eu estou mostrando pra vocês. Você está vendo aí o cartão virtual, que gera também pra vocês, caso você queira ver, ativar a aproximação, que é pagar por aproximação. Configuração, alterar senha, saque, excluir o cartão virtual, caso vocês queiram também. Você também pode visualizar a senha do cartão, caso você queira também, tá? Na aba cartão, eu também posso enxergar o número do meu cartão físico, tá? Então, caso eu queira ver meu cartão físico, eu já desbloqueei, eu tenho acesso também a ver o meu cartão físico. Tá aí pra vocês, o virtual e o físico é a mesma cor, tá? Não muda nada. Quando você fala vender milhas, dá aquela impressão assim, ah, mas eles estão comprando milhas. Eles estão comprando as próprias milhas deles. Então, no caso, se você quiser vender as milhas pra Smiles, eles vão pagar um valor X pra você, por exemplo. Dá uma olhadinha nas regras. 0,012 por milha convertida pelo aplicativo. E 0,013 por milha convertida no aplicativo Pagou assinando o Clube Turbo, né? Então, quando você assina o clube, eles pagam um pouquinho mais, tá? No milheiro pra você aí. O mínimo de conversão é 500 milhas e o máximo, 1.000 milhas, tá? No caso aqui, conforme o regulamento. O cartão chegou gratuito pra mim. Então, eu não paguei nada pra solicitar o cartão. Ele é um cartão mais seguro, né? Porque ele não tem código de cartão, não tem código de validade, não tem código de segurança. Então, tudo isso tá dentro do aplicativo que você fez do Pagou, que é nada mais que a conta da Gol com a Smiles e, inclusive, a Pagou, que é a conta digital. Por que Smiles? Porque você observa ali que ele trabalha muito a conversão com a Smiles. Você observa lá, receber, né? Então, se eu clicar em receber, por exemplo, eu coloco o valor, mil reais, gero o QR Code, é como se fosse um Pix, né? Que vai ser transformado aqui agora, tá? E aí você tá vendo, ó, mil reais, o valor que foi copiou, que é o Pix, né? E você vai receber na sua conta, conforme aqui eu gerei, tá? O dinheiro cai na sua conta do Pagou, o saldo da conta começa a ter dinheiro, então, tá? E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarrendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas, diariamente pra vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarrendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos pra vocês. Se inscreva lá, altarrendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp, para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes, que só os membros têm também. E nisso, você está criando um relacionamento com eles também. Comprar milhas, eu clique em comprar milhas, sendo cliente do clube, então quantas milhas eu quero comprar? Por exemplo, mil milhas, mil milhas eu quero comprar, o valor do milheiro é R$70, ele não está tendo nenhuma bonificação aqui, e aí eu pagaria R$70 o milheiro. Às vezes, ele tem uma promoção assim, compre o milheiro, compre mil milhas, um exemplo, a R$70, e você ganha 300% de bônus lá na Smiles, aí acaba saindo menos que R$70. Outra promoção que pode acontecer é, compre as milhas com 60% e ganhe o dobro de milhas compradas na Smiles. Então, vira e mexe, eles têm uma promoção informando para vocês sobre quem é cliente da Pagol. Então, é muito comum de você ver, essas promoções com a Pagol em conversão, tá? Então, por exemplo, comprar milhas com até 60%, tá? Então, já está rolando para você uma promoção, comprar milhas com até 60% e a conta Pagol, você fala assim, Leandro, é segura. Olha, eu não faço transações em depositar dinheiro na conta Pagol. Eu fiz uma única vez, uma jogada, que foi uma promoção que eles disseram, que o milheiro sairia por R$14. E aí, eu acabei fazendo essa jogada lá, assinando o clube, comprando as milhas e caindo na minha conta da Smiles, na época, essa promoção. Então, saiu por R$14 o milheiro. Foi a única vez que eu usei a conta. O cartão, ele veio como um bônus, devido a ele já estar liberado para clientes solicitar. Então, é um cartão bonito. Você pode ver que eu que faço coleções de cartões, para mim é interessante, né? Mas eu também não uso o cartão de débito deles para ganhar milhas. Apesar que se você usasse, vai ganhando milhas aqui com a Pagol. É mais uma estratégia que você tem, que gosta da Smiles, para juntar mais milhas e Smiles. Então, todas as possibilidades que a gente já explicou aqui no canal, mais a conta digital Pagol para você ter com você consigo, né? Então, mais uma opção de juntar milhas também com a conta digital da Pagol. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O cartão é gratuito, não paga nada. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Andressa Vida, um grande abraço. Danfran, um grande abraço. Oficial Bru, um grande abraço. Paulo Pereira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí, um grande abraço. E aí,